Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 possível, tá? Então, nossa, eu não sabia que eu devia ter usado amarelo aqui, né? Mas eu quero mostrar pra vocês a importância de infoprodutos que quem aqui já desenvolveu algum infoproduto, acredita que pode ganhar dinheiro com infoproduto hoje na academia de vocês. Alguém concorda? Poucas pessoas. Não concordam ou estão cansados? Quem não concorda pode levantar a mão, por favor, que também não tem problema algum. Beleza. Esses produtos podem gerar muita receita pra vocês. E o principal, eu já venho de uma... Eu venho de empresas tradicionais. Eu tinha muita raiva quando eu via funcionário meu com preguiça de trabalhar sem ter o que fazer. Eu imagino que na academia de vocês, hoje, vocês devem ter uma série de horários vagos, onde os professores ficam o tempo todo de braço cruzado ou conversando com aquelas alunas mais bonitas. E no meu caso, eu conseguiria fazer esse pessoal gravar treinamentos online pra multiplicar a minha receita. Isso também pode servir pra atrair novos alunos, eu tenho certeza. No final, eu falo um pouco mais sobre isso. E eu também acho que isso pode gerar uma viralização. Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui está sentado em cima de uma mina de ouro, que é a academia de vocês. Rapidamente, acho que eu sou uma das poucas pessoas que precisa me apresentar aqui, são todos muito qualificados e conhecidos. Me chamo Fernando Nogueira. Eu consegui ter um faturamento bruto, apenas com produtos em 18 meses, de 3 milhões de reais. Isso do absoluto 0, 0, 0. Quando eu fui parar nessa coisa de marketing digital, eu estava totalmente quebrado. Oito vezes o produto mais vendido da Monetize, então todos os produtos que eu vendo, em dois dias eu coloco eles, produto entre os mais vendidos, entre alguns outros recordes, mais de 50 lançamentos, 150 graus do Hotmart. Então, modéstia à parte, eu sei, como poucas pessoas aqui no Brasil, como fazer um produto digital vender. E vender muito, vender muito mesmo, autofaturamento em qualquer nicho que você pode imaginar. Desde trazer de volta a pessoa amada, ereção, TPM, imposto de renda, tudo que você pode imaginar, você dá na minha mão, que eu consigo vender. Eu acabei de voltar dos Estados Unidos, onde eu fui palestrar para mostrar o segredo. como eu consegui fazer essa história. Eu fiquei meio achatado aqui, ficou meio esquisito. Bom, e rapidamente, trabalhando num apartamento de 30 metros quadrados, que é o meu flat lá em Fortaleza, e eu trabalho sozinho. Eu consigo fazer isso sem equipe, sem softwares miraculosos, porque nesse mercado, todo mundo acha, não, mas eu preciso ter o melhor microfone, eu preciso ter a melhor câmera, eu tenho um celular velho, eu não invisto nisso, meu microfone é velho, o meu computador é velho, e eu gosto de manter ele velho, porque a conexão que eu levo com meus alunos é essa. Vá e faça, você não precisa de mais nada do que um simples celular para fazer um produto digital. Então, eu tenho muito orgulho de fazer isso. Morava aqui em São Paulo, larguei tudo, fui morar em Fortaleza, sou muito mais feliz lá. E, beleza, se vocês não agirem, pessoas como eu, foi o que eu falei, a gente vai nadar de braçadas em um mercado que era para ser de vocês. Aqui vem a parte triste, onde eu falei para vocês, eu quebrei totalmente, e eu acho que quebrar, para mim, foi a melhor coisa que me aconteceu, foi para onde eu vi que eu já, o esquema que eu estava, já não dava mais certo. Mas a gente vai tentando, vai tentando, vai tentando. Então, eu agradeço por ter quebrado, que foi o que me colocou aqui, que me apresentou pessoas maravilhosas como o Croco. Para você ter uma ideia, essa aqui é a foto do tênis que eu tirei, eu tive que comprar um tênis desse, que custa 150 reais, em 12 parcelas, porque eu não tinha o dinheiro. Foi quando eu disse basta, e parti para o digital. Então, aqui eu sou que nem esse cara aqui, tem o pessoal da academia, e eu sou o cara que não sabe nada. Mas eu venho aqui para deixar uma provocação para vocês. O que eu falar de besteira, apaga, finge que é legal. E o que vocês, sentirem que serve para o negócio de vocês, vocês anotem, principalmente, os passos que eu vou te passar. Mas aceite essa provocação. Primeiro de tudo, o que eu vejo como fundamental para quem quer ter um produto digital, é a questão da autoridade. Hoje, eu não preciso oferecer um produto. Eu sei que a dificuldade, talvez a maior de vocês, seja a captação de novos clientes. Mas a partir do momento, que eu me posicionei como uma pessoa, que gera valor, que está sempre fazendo vídeos, me expondo, fazendo vídeos, e as pessoas vêm atrás de mim, eu não falo o que eu quero vender. As pessoas falam, o que você pode me vender? E aí foi quando eu comecei a ganhar dinheiro. Eu não preciso mais fazer como na época que eu quebrei. Compra, 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 pelo amor de Deus, eu estou vendendo, me dá dinheiro, porque eu preciso pagar meus funcionários, me compra, me compra. Hoje não. Eu fico sentado na beira da praia e mando um e-mail. E aí, o que vocês querem comprar? Em dois dias, três dias, eu desenvolvo um produto e ele é o mais vendido do Brasil. Então, primeiro ponto de tudo que eu quero que vocês anotem, autoridade, a partir do momento que vocês, talvez, não sei, para um dono de academia, ser a autoridade, a sua pessoa, mas se você utilizar os seus professores, a sua equipe, o seu staff, para prover conteúdo de qualidade, seja para a sua comunidade, seja na internet como um todo, mas sempre com o logotipo da sua academia no rodapé, lembrando eles que você faz parte de uma equipe, quem está provendo aquele conteúdo é a academia, a sua academia deixa de ser aquela pessoa que apenas quer o dinheiro do aluno. E sim, uma academia que se preocupa de forma antecipada com o aluno. A gente sempre no marketing digital fala o seguinte, se você quer o dinheiro de alguém, faça um depósito na conta dessa pessoa. Na era digital, o depósito que nós fazemos na conta da nossa lista, das nossas pessoas que nos seguem, é conteúdo de qualidade. quanto mais conteúdo, mais as pessoas vão querer comprar de você. Quanto mais afinidade ela tem com a sua marca, você vai sair da guerra de preço porque ela vai querer comprar de você. Porque você é a academia legal que faz vídeos, você é a academia que estimula, você é a academia que faz com que a pessoa tenha pequenas vitórias. Se uma pessoa assiste um vídeo seu e em uma semana ela consegue perder 500 gramas, ela vai ter gratidão com você e afinidade com a sua marca. Primeiro de tudo eu falo para vocês a grande vantagem de um produto, eu acho que eu passei um, tá, autoridade já falei, é a primeira etapa, e a segunda é porque é muito fácil. Como eu falei, eu vivo na beira da praia com um celular simples, um Galaxy, fazendo vídeos desse tipo e filmo a minha tela de um PC que eu comprei há cinco anos atrás. E não vou mudar porque eu provo para todo mundo que eu consigo fazer de forma simples. Qualquer coisa é um produto digital. Se eu tirar minha câmera agora e fazer um vídeo de dez minutos com uma sacada, eu posso vender isso como produto digital, um PDF é um produto digital, um grupo fechado no WhatsApp é um produto digital, enfim, é muito fácil. Dificuldade não é desculpa para vocês. Segundo lugar, terceiro lugar, o custo é zero. Obviamente, tem a questão de tempo, mas é muito barato para você criar um produto digital. Dito isso, eu também mostro para vocês que isso é renda passiva. Produtos digitais que eu lancei há 18 meses geram venda todos os dias para mim até hoje. Então, eu tenho uma esteira de mais de 50 produtos que vendem todos os dias, que me permitem ficar sem trabalhar se eu quisesse, mas eu não gosto. Então, essas são as quatro etapas que eu quero convencer a vocês que vale a pena pensar em produtos digitais. Porque se vocês não começarem a pensar nisso agora, poucas pessoas vão pensar nisso. E essas poucas pessoas vão estar ganhando muita grana lá na frente e aí vocês vão olhar e vão falar por que eu não tive aquela ideia antes? Vocês estão tendo essa ideia aqui hoje. Então, não percam essa oportunidade. E outra coisa que eu sempre falo, autoridade. Aquelas moças com muito brilhantismo, elas têm muitos seguidores, mas autoridade não é isso. Notem que até elas que são especialistas, elas falam que mais vale a pena você ter uma uma gangue de pessoas que realmente gostam de você do que centenas de milhares. E eu sempre dou como exemplo o Super Bowl lá nos Estados Unidos a final do campeonato americano. Os Estados Unidos param para assistir o campeonato de futebol americano e o Brasil a vida segue normal. Eu quero que vocês pensem em formas de vocês serem o Super Bowl da sua audiência. Seja importante para quem realmente importa para você. Se você tiver esse domínio da sua audiência, a sua autoridade, as pessoas vão na sua academia nem que seja para te ver de longe, para tomar um café com você ou para sentar do lado do professor que ensina ele através do YouTube. Já falei isso, princípio principal da autoridade no mercado digital. Faça depósitos. Esqueça esse negócio de ter um Instagram para promover. Ah, o meu plano especial de verão custa R$ 59,90. De forma alguma. Utilize as suas mídias digitais para prover conteúdo de qualidade. Transforme vida de pessoas. Não importa que a pessoa não vá na sua academia. Porque de cada dez que não vão, porque estão satisfeitas em aprenderem através da internet, você pode ter certeza que alguém muito qualificado vai querer ir na academia de vocês justamente por esse diferencial. Então, agora eu vou tentar ser bem breve e passar, não lembro se são três ou quatro passos para a criação e eu queria que vocês anotassem isso. Primeiro de tudo, um erro muito comum que eu vejo na criação de produtos digitais é você querer mudar o mundo de uma vez só. Um programa completo de emagrecimento que vai levar 150 semanas e blá, 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 blá. O que me fez ganhar muita grana foi entender que o pessoal que compra produtos digitais quer dar pequenos passos. As pessoas ficam felizes quando elas conseguem comprar um curso e chegam até o final deles. Quando o curso tem 60 módulos com 150 aulas na segunda aula ela fala xiii não é para mim desista. Então, o que eu recomendo para vocês? Escolher uma dor específica que vocês conhecem muito mais do que eu e eu fiz uma pequena busca breve no Google para ver o que as pessoas querem. Eu encontrei algumas ideias por exemplo como engrossar pernas. As pessoas querem engrossar pernas pelo visto 4.400 buscas por mês treino de glúteos exercícios para engordar melhores exercícios para pernas exercício para a coxa ficar grossa. Então, o que eu penso num produto digital fitness nesse caso é escolher um problema e oferecer a melhor solução possível de forma rápida e que seja tangível. Se a pessoa compra o seu projeto de engrossar as pernas e em 15 dias ela consegue ter um centímetro a mais de coxa não sei se é bom ou ruim mas se ela conseguir notar que ela aumentou você vai ganhar um cliente para sempre porque você vai realmente oferecer transformação. Quando você foca em uma dor específica e você consegue uma vitória para essa pessoa essa pessoa vai querer comprar de você. Então a minha primeira dica é escolher um problema e ofereça com o seu melhor professor de academia um plano básico para matar essa dor. E eu fiz um pequeno exemplo dessas 4.400 buscas se a gente todo mundo clicar a gente vai gastar uns 2 mil reais se a gente vender para 5% dessas pessoas por 67 reais só aí a gente já ganha uns 15 mil reais e já deve pagar o salário de alguns bons professores. Então a primeira dica que eu dou para vocês para quem quer criar um produto digital escolha um tema. depois disso você vai gravar. Lembrando um produto digital não é um produto anote isso um produto digital é uma ponte onde nós pegamos o desejo da pessoa que está no ponto A o nosso produto é a trajetória para levar essa pessoa ao ponto B essa é a missão de um produto digital fazer alguém sair do ponto de dor para ir para o ponto de satisfação futura e grave o melhor curso possível com celular na academia de forma mais simples possível e pronto você tem o seu primeiro produto digital pronto talvez você não vai ficar rico com esse primeiro produto mas a partir do momento que você tem o primeiro produto e você coloca ele à venda e você vende a primeira vez e você pode vender até para os seus alunos para a sua lista fria de pessoas que foram na sua academia e não se matricularam você nunca mais vai parar depois disso a parte técnica é muito simples existem dois sites principais de venda de produtos no Brasil um se chama Hotmart e o outro se chama Monetize as duas plataformas permitem que você hospede os seus vídeos o seu curso online dentro dessa plataforma e você faz isso em dois ou três cliques então com isso você tem um produto digital pronto um tema grava coloca na Monetize coloca numa área de membros depois vem a quarta e mais fácil etapa que é a venda não não é a parte mais fácil mas eu vou fazer um diagrama está dentro do tempo ainda é que eu estou falando bem rápido você me acelerou vai eu estou me sentindo enéas aqui está muito rápido me deram meia hora eu falei eu precisava de duas eu vou passar no Mastermind não de verdade é meia hora talvez se eu matar o tempo até por respeito aos próximos palestrantes se sobrar tempo aí a gente volta com um pouco mais de calma mas são quatro etapas escolha um tema grave disponibilize no Hotmart ou na Monetize e o principal a parte que começa a complicar onde eu não queria falar grego mas talvez eu venha falar vai ser na parte de vendas esse é um diagrama muito simples e prático para você vender um produto digital são três etapas mais ou menos não sei se eu estou na frente de todo mundo agora se alguém quiser fotografar mas vai ser muito básico isso aqui é o principal um dos produtos de venda mais fortes aqui do Brasil é um produto para celulite esse é o site de vendas é um vídeo e um botão compre agora então mais uma vez as coisas são mais simples do que a gente imagina você não precisa de um site mais sofisticado possível se a sua mensagem for boa e você tiver um vídeo de vendas razoável que você grava na sua academia você pode ter um produto como esse que pelos meus cálculos ele fatura no mínimo 100 mil reais por mês ensinando como vencer a celulite e esse cara é gringo ele não está nem aqui no Brasil não sei por que me deu sede então como vender um produto digital deixa eu pensar uma forma bem simples de explicar isso para vocês a gente vai ter a página de vendas a gente começa aqui pela quarta etapa vocês identificaram o problema vocês conhecem como pouca como poucas pessoas o desejo de alguém que quer emagrecer que quer ficar com a coxa mais grossa você sabe a dor dessa pessoa e o texto de venda perfeito é quando você conta a história de alguém através de uma jornada contando a história da Maria que ela não estava satisfeita com o seu corpo que ela estava muito triste e isso fez com que a autoestima dela baixasse e ela enfrentou um grande problema e o problema foi aumentando você vai entendendo as dores de quem vai na sua academia por que essas pessoas querem emagrecer e no seu texto de venda ou por que querem ficar forte enfim troquem a palavra emagrecer pela palavra adequada vocês mostrem todas as dores que as pessoas têm só que aí a Maria num belo dia ela descobriu que era possível resolver todos os problemas dela fazendo 30 minutos de exercícios por dia no começo a Maria duvidou mas ela fez em 5 dias a Maria conseguiu o benefício X em 10 dias a Maria conseguiu o benefício tal depois disso a Maria se relacionou melhor com o seu esposo o esposo da Maria conseguiu o contrário enfim mostre na sua carta de vendas as dificuldades que a pessoa tinha a partir do momento e como ela transpôs essas dificuldades através do que? do produto que vocês estão vendendo só que a partir do momento que a gente começa a jogar propaganda direto para a página de vendas você está querendo namorar sem beijar então essa etapa que a gente deve ter muito cuidado tem um material muito qualificado de venda mas prepare a pessoa para receber melhor o seu conteúdo e agora vem a parte que vai ser um pouco difícil mas talvez lá no mastermind do croco aqui fora se alguém quiser conversar eu tento explicar um pouco melhor mas tudo começa para a gente através de um anúncio só que a gente não joga o anúncio para a pessoa para a página de vendas eu tenho duas opções e vocês podem anotar primeiro de tudo um artigo um artigo de texto onde você não vai vender mas o objetivo desse artigo é fazer com que a pessoa se sinta ainda pior para falar caramba realmente o meu problema é muito grande só que você deixa uma deixa para essa pessoa falando existe uma solução e essa solução vai ser o produto que ela vai encontrar na próxima página depois eu tenho um texto de explicação para cada uma dessas etapas eu lembrei agora então sempre assim gere um problema mas aponte a solução para a pessoa e sempre na página de artigo com banners se possível você pega o e-mail dessa pessoa faça ela se cadastrar e na página de obrigado você fala olha só eu tenho esse produto para mostrar para vocês e existe um negócio chamado remarketing não sei a familiaridade com que todos aqui tem mas você acessa um site e daqui uma semana esse site está te perseguindo a sua vida toda isso é muito poderoso funciona muito bem e outra coisa que existe no nosso mercado que é recompensa digital recompensa digital é quando damos algo oferecemos algo em troca do e-mail da pessoa então você viu ali que existe uma quantidade grande de pessoas que procura o seguinte melhores exercícios para engrossar as pernas se você fizer uma sequência de vídeos grátis dando três exercícios para melhora das pernas para engrossar as pernas você tem tudo na mão para vender os outros oito ou dez exercícios para quem deseja engrossar as pernas então é isso que a gente faz no marketing a gente ganha dinheiro dessa forma a gente oferece algo de graça mostrando o que eu tenho é muito bom quer? eu te dou de graça quando a pessoa baixa a gente fala se isso que é de graça já é bom imagina o que eu posso te vender logo na sequência então a gente faz anúncios e oferecemos duas coisas um artigo de texto onde a gente reforça os problemas da pessoa quando a pessoa acessa esse artigo a gente oferece alguns banners quando a pessoa clica ela vai parar na página de vendas e lá ela vai encontrar a solução para tudo de ruim que ela viu no artigo e logo em seguida também a gente tem a opção de recompensa digital que é algo um pouquinho mais complexo e agora eu quero colocar um pouco na realidade de vocês porque assim não é possível alguém conseguir dominar todas as habilidades afinal vocês são pessoas extremamente ocupadas qualificadas e boas no que fazem mas talvez não vai ser fácil para vocês criar um anúncio de Facebook agora eu vou falar um pouco mais devagar enquanto eu bebo água quer fazer algum adendo? Oi? é verdade o cara que mais vende ele é gordo fuma e não vai na academia eu conheço ele é verdade e ele é muito rico ele vai saber se chamar ele de gordo ele vai ficar chateado não, não vamos falar é nosso amigo então vamos lá anúncio de Facebook vocês entenderam que era a primeira etapa e aí vocês me perguntam Fernando eu aprendo ou contrato? obviamente eu não quero que um dono de academia como vocês se torne no maior especialista em anúncios de Facebook mas essa seria uma disciplina que eu estudaria nas minhas horas vagas faria um curso de 10 horas para você entender a base depois disso eu teria dentro da minha equipe alguém que fizesse isso talvez algum estagiário de marketing tinha alguém dentro da sua equipe que pode fazer isso e você também pode terceirizar anúncio vai ser muito importante para você porque é onde a gente vai buscar o oxigênio para comprar os nossos produtos e as métricas principais desses anúncios são leads que o Croco fala sempre muito bem ou também vendas então lembra que o nosso primeiro passo eram os anúncios e essas são as opções que eu dou para vocês eu realmente recomendo que vocês aprendam pelo menos um pouco depois disso você pode fazer os tais artigos obviamente aí eu não acho que vocês devem perder tempo fazendo artigos mas se vocês contratarem alguém qualificado que entende como escrever artigos que gerem dor e vontade de comprar um produto como eu falei mostrando os perigos se você não perder peso hoje você vai morrer em uma semana você precisa emagrecer porque você vai morrer você vai morrer e a gente fala isso mesmo nos nossos textos de venda e as pessoas compram porque elas não querem morrer e a gente está vendendo muito botando medo de morrer nas pessoas então você pode terceirizar textos persuasivos existem outros textos são advertoriais que vocês já devem ter parado por aí você pode ensinar o membro da sua equipe e mostrar sempre isso olha o texto que você deve escrever para mim é um texto que deixa toda a deixa para que alguém queira comprar o meu produto se vocês tiverem 10 artigos assim e direcionarem tráfego de facebook ou de google para essas pessoas as pessoas vão querer comprar o seu produto então tenha no radar de vocês pessoas que escrevam bons textos publicitários lembrando sempre que os seus os seus artigos eles devem direcionar também pessoas para a captura de e-mail para a gente fazer relacionamento e sempre fazer remarketing esse aqui é um exemplo eu tenho um ebook sobre como ganhar dinheiro com o aliexpress isso eu lancei há 18 meses mais ou menos e vende todos os dias a recompensa digital é o que eu falei para vocês se você tem 15 exercícios para engrossar o braço engrossar a coxa ou como ser um grande lutador ou como ficar forte igual o médico anterior falou você dá dois ou três de graça lembrando sempre para a pessoa esses três são fantásticos e eu tenho outros melhores e sabe o que eu falo para vocês fazerem deem os melhores de graça o meu melhor conteúdo é de graça eu dou tanto conteúdo bom para a minha lista de graça que quando eu coloco alguma coisa à venda eles tem vergonha de não comprar por isso qualquer coisa que eu lanço eu mando um e-mail e o produto vai ser o mais vendido da monetize quando o produto é o mais vendido um monte de gente vem comprar atrás então a equação de vendas para mim foi realizada de forma simples eu ofereço conteúdo de forma antecipada e aí eu queria que vocês quando chegassem em casa perguntassem o que eu posso gerar de valor o que a minha equipe pode gerar de valor para eu colocar no youtube no instagram no facebook que vai encantar a audiência eu quero que as pessoas nunca encontrem nada melhor do que vocês fizeram porque essas pessoas vão querer comprar de vocês então a recompensa digital acredito que todos tenham entendido se não entenderam não tem problema é um tema um pouco complexo mas você encontra na literatura do croco ou em algumas coisas através da internet você encontra mas recompensa digital é fantástico e a página de vendas vocês não precisam de uma página muito sofisticada uma página como essa de um produto de celulite com um vídeo de vendas legal onde você consegue mostrar a trajetória o que o seu produto pode oferecer para quem compra vai ser fundamental e tem outra coisa que eu nunca vou ter que vocês tem aos montes prova social prova social se você perguntar para os seus cinco, seis, sete melhores alunos se eles podem mostrar fotos de antes e depois da academia como foi realmente transformador estar junto de vocês as pessoas vão comprar porque enquanto a maior parte das pessoas que vendem através da internet estão usando depoimentos falsos e fakes vocês tem na mão de vocês depoimentos reais de pessoas que foram transformadas pessoas que recuperaram autoestima pessoas que venceram adversidades pessoas que salvaram seus casamentos que ficaram bonitas que são orgulhosas enfim vocês tem tudo isso na mão de vocês e logo abaixo do vídeo de vendas de vocês você vai mostrar os diferenciais de pessoas reais que se transformaram se vocês não fizerem isso vocês mais uma vez vão concorrer com gente que paga 50 reais por depoimentos falsos mas entenda uma coisa a carga emocional e real de um depoimento verdadeiro nunca vai suplantar um depoimento fake é por isso que eu acredito tanto em cada um de vocês que enquanto vocês não se mobilizarem tudo bem mas quando pessoas qualificadas que mudaram a vida de diversas pessoas tiverem no mercado de infoprodutos para valer vocês vão ver como o jogo vai mudar para gente e aí tem mais algum tempo? não? rapidinho então o que eu faria eu sei que muitos de vocês ainda relutam em digital digital é meio ruim eu vou ser bem breve e como é que vocês podem usar tudo isso que eu falei para tentar trazer gente para o bairro para a academia de vocês talvez para quem visita a academia de vocês vocês podem dar acesso grátis a esses treinamentos e ao final desses treinamentos vocês reúnem as pessoas que fizeram o curso online para visitarem a academia para o aulão semanal com o professor tal e dar o acesso de graça para essas pessoas porque a academia não é apenas um local de exercício físico para mim a academia é um local de confraternização se as pessoas se conhecerem se conectarem nas suas academias elas não vão querer ir embora nunca mais e eu faria esses tipos de grupos para as pessoas se encontrarem que depois que o pessoal se conectar lá dentro sentirem o astral da sua academia elas não vão querer voltar no online despertem isso se de graça já é bom imagina quando eu pagar para ir na academia desse fit uma rapariga que nem salão lá no Ceará e é isso e rapidamente minha última coisa como esse mundo é louco enquanto eu estou falando aqui que a gente está vendendo esse tipo de produto no Brasil a gente lançou um produto essa semana mostrando como vencer estamos vendendo na Colômbia uma série de produtos falando sobre ejaculação precoce moral da história o que vocês fazem aqui pode ser vendido também para outros países talvez não com o vídeo com o professor falando espanhol mas um ebook algum tipo de coisa e a gente está vendendo muito 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 livro de ejaculação pregóce lá na Colômbia então vocês estão perdendo um bonde muito precioso a gente está ganhando alguns dólares por fim fortaleça sempre a sua marca com seu canal de Youtube grupo de Facebook Instagram mas para disseminar conteúdo banner é com toda franqueza vai bannerzinho venha malhar das 10 às 3 horas da tarde por 59,90 não vai levar a gente para sua academia conteúdo rico relevante espetacular inesquecível que nem esse que eu dei aqui para vocês de graça hoje é o que faz com que as pessoas se transformem em clientes de vocês tá bom muito obrigado cortaram ali cortaram logo meu jabá tá vendo só ota merda muito obrigado a todos vocês que me ouviram obrigado mesmo turma tem um endereço ali ó fantasticafabrica.info barra croco quem fizer esse é um treinamento que é onde eu consigo falar por mais de 60 horas sobre isso ensinando como eu faço para criar produtos digitais de sucesso e quem comprar através desse link eu faço um webinar especial para falar como a gente pode criar produtos digitais para a academia muito obrigado a todos desculpa se eu falei muito rápido me apertaram espero que tenham gostado eita menina retado peraí e aí o que que foi bom bugou a cabeça bugou ou não falei pra vocês vai mudar pra sempre não é brincadeira é pra sempre agora imagina com tudo que vocês aprenderam e tudo que vocês vão colocar em prática e vão começar a vender mais e agora com o cara que vem agora para falar justamente sobre peraí eu tenho uma pergunta para você Fê você fez a sua primeira venda no primeiro dia que você começou a anunciar não de forma alguma quanto tempo demorou demora cara eu não vou lembrar especificamente mas demora mas demora demora não é fácil mas depois a primeira não para mais aí depois não para mais então é isso turma pequenos passos pequenas vitórias mas sempre de forma consistente tá bom Fê está intimado já primeiro encontro Olá ele vai fazer essa dissecação completa do que vocês viram aqui aí eu falo mais devagar valeu Fê estamos juntar daqui a pouco uou eu falo mais devagar 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 Legenda Adriana Zanotto